Bem-vindos à Cozinha Maravilhosa da Patrícia. Não, mentira. Não vou ensinar receita nenhuma. Só vou mostrar uma coisa que eu comprei hoje. Depois vocês me digam se é bom, se vocês conhecem. E disseram que é ótimo. Todo mundo falou super bem. Eu tava sentindo falta de uma panela de pressão. E me falaram da tal da Intampot. E eu comprei hoje. Tcharam! Nossa, é pesada. Eu comprei a média. A Six Quart. Tem o tamanho 3 e tem o tamanho 6. Eu pensei em pegar a tamanho 3. Porque eu achei essa aqui muito imensa. Eu acho um saco ter coisa grande pra guardar. Mas eu fui ver o que dava pra fazer com ela. E eu vi, por exemplo, milho. Coisas maiores, assim. Que poderia ser que não coubesse na outra. Na menorzinha. Então eu acabei optando por essa aqui. Ela custou 9 dólares a mais só do que a menor. E tava em promoção agora. Eu vi que panela de pressão, uma boa ia estar, sei lá, 50, 55 dólares. Essa aqui eu encontrei agora por 69. O valor dela normalmente é 99. Então, tava, foi um bom negócio. E todo mundo fala super bem dela. A primeira coisa que todo mundo faz quando chega aqui é comprar. E eu não tinha me rendido ainda. Mas faz falta. É difícil comer bem. E é uma ajuda. Parece que tu pode programar ela. E chega e vai estar a comida pronta. Tipo a máquina de pão. Então vamos testar. Vamos ver como é que vai ser. Eu pretendo fazer especialmente carne, né? Um panela de pressão. Ela é slow cooker também. Que tem carnes que se faz pra taco. Que precisa ser cozinhado lentamente, né? Eu não sei muito bem. Eu não sou uma pessoa da cozinha. Eu não gosto de cozinhar. Eu quero porque... Pensando em facilitar, né? Vamos ver então. Eu não abri a caixa ainda. Vamos ver como é que vai ser. Sabe? Vou abrir aqui, junto. Aqui, ó. Deixa eu mostrar como é que é a caixa aqui em cima. Ela mostra arroz, carne, sei lá o que que tem. Sopa. Eu quero especialmente pra sopa e carne. Vamos ver o que temos aqui. Vou tentar mostrar. Receitas. Ainda bem, né? Porque sem elas. Se bem que tem muito vídeo no YouTube sobre isso. Vocês já conheciam ela? Quem conhece, me conta aí se gosta. Se já ouviu falar. Mãe da criança. Cara, dá um trambolho imenso. Oi! E aqui na caixa. Aqui na caixa diz que ela cozinha ovos. Dá pra fazer ovos. Suter. Não sei se... Batata. Mas aqui tem... Ah, meia de frango. A Gabriela pegou uma coisa na geladeira. Cabeza. A Gabriela sumiu. Sucos. Me serve suco também, Pri. Cake. Ela faz bolo. Não sei como ela faz bolo. Se eu vou ter que mexer nela. Se sai pronto. Vamos ver como é que vai ser. Assim, ó. Pelo que parece aqui, parece que sai pronto. Sei lá. Não sei. Eu tenho a máquina de pão no Brasil e adoro ela. Tu joga tudo lá dentro e só fica esperando sair, né? Arroz. Ó, brócolis. Bela. Tu que ama, quer dizer, eu também amo, né? Embora a gente tenha encontrado aquela embalagem dos Santos que nós amamos, né? É um sacão enorme que vem com saquinhos menores dentro e tu só coloca no microondas. Tu tira lá de dentro um saquinho, uma porção e coloca no microondas e é uma beleza. E o que mais que diz aqui? Ela mantém aquecida a comida também. E para a depressão. Bem, acho que é isso aqui. Vamos mostrar. Será que aqui aparece melhor o que é, né? Lástica com bolha, o que é o principal, que é muito importante, porque é muito bom de procurar depois, né? O que é que diz aqui? Ah, tá escrito em francês. Tá alertando por causa do vapor quente que sai por aqui. Vamos ver como é que abre o troço. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, então. Pra sopa, carne, bolo, ovos, sotê. Aqui são ajustes, manual, aqui pra atrasar. Mantequente, arroz, multigrãos. Porridge. Bela, o que que é porridge? Vapor e cozinhar devagar. Porridge. Ah, é tipo um mingau. Ah, tá. Tá bom, faz isso aí também. Espero que tu use ela muito, Bela. Aham, espero que tu use ela muito, também. Vamos ver. Tentar abrir o troço aqui. Vamos ver. Ah, ela solta, ó. Tá aqui. Aqui. Isso é um pouco. Mostra aí. Aqui. E é assim que pronuncia mesmo? Porridge. Porridge. Temos aqui dois medidores, dá pra ver? Labrinha. Ah, é uma... Isso aqui é pra mexer, e isso aqui é uma concha. Uma concha e uma espátula. E o medidor. Medidor. Alerta sobre a compressão. Aqui eu acho que é uma base pra colocar outros... Pra colocar uma vasilha no fundo. Isso é assim, ó. Então, isso aqui vai no fundo. Eu acho, né? Acho que é só a única forma de usar isso aqui, né? Ah, ela solta. Warning. Aqui, ó. Fazendo aqui. Ah, tá pra manter limpo. O que é isso aqui? Não sei o que que é. É um negócio que esquenta, eu acho, né? Bem, é isso. Então, vamos ver. Espero saber usar ela direito, espero poder aproveitar. O bom é que é assim, ó. Se tu não gostar, tu pode devolver aqui. É tranquilo devolver. Mesmo que tu tenha usado, eu acho que tu pode devolver. Se tu não te arrepender e tal. Mas eu espero fazer um bom uso. Vamos ver. Então, aqui tá o manual. E aqui tá o livro de receitas. Entradas, acompanhamentos, principais e sobremesas. Sopa. Aqui também sopa. Chile, feijão. Quilua. Tapada pra taco. Boas. Hum, isso é bom. Vegetais. Purê de batata. Hum, baby poteiros. Hum, isso é bom isso. Eu vi umas batatinhas de umas cores diferentes pra comprar no mercado. Meio azulada, meio roxa. Vai ser interessante fazer. Tem muita coisa aqui. Massa, arroz. Nossa, parece um bolo mofado isso aqui. Trouxe estranho. Olha só. Meio estranho, né? Mas bolo. Aqui são as sobremesas. Um monte de skate. Simpáticas. Gostei do livro de receitas. Iogurte. Ela faz iogurte, é mesmo. Eu vi que ela faz iogurte mesmo. Tempo de cozimento. Ah, aqui são vários modelos, ó. Ah, tá. A minha eu acho que é essa aqui. É isso, mano. Acho que essa aqui é a minha. É a de seis. E aí tem esses outros modelos todos. Vou precisar... Se vocês quiserem que eu mostre alguma receita com ela, me digam. Comentem aqui embaixo. E comentem se vocês já conheciam, se vocês gostam dela, se vocês ouviram falar bem, se vocês comprariam, se não comprariam, se eu fiz uma boa compra, se eu não fiz. Deixem inscrito aqui embaixo pra eu saber, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.